Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo tá mega especial. Eu trouxe várias dicas de como usar lápis de olho, gente. Tem dicas, tem truques, tem ideias legais. Espero muito que vocês gostem. E quem é do bonde da Jana já chega logo dando like no vídeo, chega logo comentando muito, porque o bonde da Jana é incrível. E faz parte do bonde da Jana, hein? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês gostem desse vídeo e não esqueçam... Eu espero que vocês gostem do vídeo e não esqueçam que tá rolando um mega sorteio no Instagram. É só você procurar essa foto lá no meu perfil, arroba janatafarel com dois Fs e participar. Olha só, vai perder a oportunidade de ganhar um super kit de maquiagem desse? Não vai, né? E olha só, você tem que ficar sempre de olho, porque tá sempre rolando novidades por aqui. Tem sempre muito sorteio legal. Então fica de olho, garota, pra não perder nadinha, combinado? E agora sim vamos pro vídeo! Então vamos lá, gente. Eu tenho muitas dicas e truques pra compartilhar com vocês. E a primeira delas é ajudar vocês a escolher um bom lápis de olho, não é mesmo? Então, dois fatores que eu acho fundamental ter em um lápis de olho. Primeiro, ele tem que ser macio. A hora que você passar, ele tem que ser macio e ser bem pigmentado. E o segundo fator, ele tem que ter uma boa fixação, porque não adianta nada você fazer um olho lindo e começar a borrar todo o olho, né? Vai parecer um panda! Eu tenho dois lápis que eu amo e tô sempre usando. Um deles é o lápis da Vult, lápis preto. Ele é incrível, mega pigmentado, muito macio. Tem uma boa fixação também. E na outra pontinha, ele tem aquela esponjinha pra esfumar. E o segundo lápis que eu amo demais é o Cajal da Natura Aquarela. Ele também é tão bom quanto o da Vult. E também tem na outra ponta a esponjinha pra você esfumar. E eu amo! Esses dois são os meus favoritos da vida! Existem muitas formas de você passar lápis nos olhos e eu vou mostrar algumas dicas pra vocês. Eu amo passar lápis preto como se fosse um delineador. Às vezes a gente não tem delineador em gel, delineador líquido. Ou vai viajar e esqueceu. Então dá super pra quebrar um galho usando o lápis de olho. É só você apontar o lápis e deixar a pontinha dele um pouquinho mais fina. Que aí sim você consegue trabalhar melhor, deixar o delineado mais fininho. E com a pontinha assim do gatinho do lado. Dá super certo e eu amo demais! Outra forma que eu amo demais usar é você fazer um traço assim no olho. Como se você fosse fazer um delineado. Só que o traço não precisa ficar retinho, não precisa ficar perfeito. Porque com a outra pontinha que tem a espuminha a gente vai esfumar. E vai criar um efeito borrado que fica muito lindo. E dá um efeito maravilhoso. Dá a impressão que os seus cílios são mais volumosos, sabe? Eu amo esse truque e tô sempre usando. Outra forma que eu amo demais usar lápis de olho. É usar assim abaixo dos cílios inferiores. Assim, rente aqui na linha d'água e esfumar ele. Esse efeito eu acho que abre um pouco mais o olhar. Deixa os olhos maiores. E eu amo demais. Eu gosto muito de fazer com lápis colorido também. Dá super certo. Inclusive no último Se Arrume Comigo que eu fiz. Eu fiz com lápis azul, meio roxo, né? E ficou maravilhoso. Eu amo usar dessa forma. Hoje em dia as pessoas não usam tanto o lápis preto na linha d'água. Mas eu continuo achando muito lindo. Eu acho que dá um ar assim de sensual, sabe? Eu não uso com tanta frequência. Porque os meus olhos já são pequenininhos. E se eu usar o lápis preto na linha d'água eles ficam ainda menores. Mas quando eu quero um olho mais impactante. Eu passo o lápis preto na linha d'água que dá super certo. Fica lindo assim. Bem como eu falei antes com o ar de sensual. Uma dica pra quem tem olho pequeno e vai fazer um tracinho assim como se fosse um delineado. É você fazer um traço mais fininho possível. Que aí sim vai dar espaço pra aparecer mais coisas que tem nos seus olhos. Como sombra, iluminador e tudo mais. Então faça o tracinho mais fininho que você conseguir, tá? Que isso vai deixar os seus olhos maiores e vai deixar eles ainda mais lindos. E se você tem os olhos grandes, aproveita, colega. Se joga... Colega... Hum, colega. Se joga aí no lápis. Pode fazer um traço bem grosso. Pode aproveitar mesmo. Não precisa ter medo que tem certeza que vai ficar lindo. Se joga no lápis preto e faz um olhão maravilhoso. Outro tipo de lápis que tá super em alta e eu tô sempre usando, principalmente no dia a dia, é o lápis nude. Pra passar na linha d'água, gente. Eu amo, dá um efeito maravilhoso. Dá aquela impressão que eu falei pra vocês antes de olhos maiores. Dá super certo. Eu amo usar no dia a dia. Hoje, inclusive, eu passei o lápis nude. E na maioria das vezes eu passo nude. Porque é vida, né? Eu amo demais. Eu tenho dois lápis nudes que eu uso muito e que são maravilhosos. Um deles é esse da Hintz, que eu usei no vídeo. E o outro é o lápis iluminador da Vult. Ambos são muito bons e muito pigmentados. Deixam a linha d'água, assim, bem viva. Com uma cor bem bonita e natural. Outro truque que eu adoro fazer com lápis é você fazer vários pontinhos, como se fosse um traçadinho. Antes de fazer o delineado gatinho com o outro delineador. Então você pode fazer risquinhos, assim, traçado mesmo. Pra poder ligar os pontinhos depois. Isso é mais fácil na hora de passar o delineador. Seja ele líquido, em gel, em caneta, enfim. Aí vai ficar muito mais fácil você seguir, assim. Você tem onde seguir e não tem erro. Tenho certeza que vocês vão amar essa dica. E por último, eu amo essa dica. Que é você usar um lápis preto ao invés de uma sombra. Você pode passar o lápis preto. Quanto mais macio, melhor. Porque você vai conseguir esfumar. Ele vai dar aquele efeito de smoke eye. E as pessoas vão achar que a sombra que você usou, mais que nada. Você usou apenas lápis preto. E aí, gente? Gostaram das dicas? Me contem se teve alguma que você ainda não conhecia. Se vocês querem que eu traga mais dicas, assim, específicas. Pra boca, pros lábios, pros cílios. Enfim, tem muitas dicas legais pra compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Tchau, tchau, tchau.